Todo mundo adora umas férias, não é mesmo? Bem melhor. Se divertir com os amigos, ficar de pernas pro ar, fazer tudo que tem vontade. Mas tá na hora de voltar a estudar. Você acha? Mas eu não achei engraxa. Que nada. Nessa escola você aprende. Os mais do recreio. E ainda se diverte. Todos preparados? Sim! Carrossel está de volta. Dia 6 de agosto, 6 e 15 da tarde. No SBT.